Ai meu Deus do céu, eu tô tomando uma albonzeada aqui, nessa praia que tá mais chata do que a minha vida, que eu não gosto mais ficar nessas praias, as minhas festas foram todas nessa praia, eu não gosto mais ficar aqui não, olha isso, só vem no mar, tem um helioporto ali do lado, das pessoas ricas, né, que todo mundo é rico nessa cidade, menos eu, aí eu fico aqui vendo um avião do povo chegando e decolhando, e nessa praia parada, aqui só tenho eu também, porque ninguém vem pra praia, todo mundo foi pra Disney, e eu aqui na praia, pensando na avião, não falo. Jotinha, Jotinha, oi Jotinha, oi Jotinha, tudo bom, tudo, o que que cê tá fazendo aqui? Ah, eu tava passeando, eu vi você aqui. Você não falou que ia pra Disney também? Ah, então, eu ia pra Disney, mas acabou acontecendo os empreendimentos, entendeu? Ah, mas cê tá me dando agonia, cê tá rodando assim, eu tô ficando tonta. É que eu tô muito agitado, cê tá sabendo já? De que? Vai ter um show aqui, amigo. Show? Show de que? Sim, o show da, o show da, é, show Jotadinho. Ai, foi mal. Não, não gosto de Tadinho, não, gosto de Nescau. Não, é o Jotadinho, cê nunca viu? Não, o que é isso? Não, mas sim, não, aquele, que tiro foi esse? Entendeu? Cadê o ladrão? 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 Não, é uma música, é uma música, ficou bem maneirinho. Uma música? Que tiro foi esse? É, que tiro foi esse? Cê tá fazendo o quê? Eu tô, tava aqui pegando um bronzeado nessa praia, palhada. Olha a agulha. Vamos no show, vamos no show comigo, eu não quero ir sozinha, não. Não posso ir no show. Olha a cidade, cê não quer ir na cidade, não? Não. Olha o tamanho, a gente não pode ir pra festas. Vamos pro show, vamos pro show, por favor, por favor. A gente não pode ir pra festas, entendeu? Isso não, olha. Não, a gente vai escondido, escondidinho. Vamos, por favor, por favor. Você sabe, né, que tu ir escondido a meu dia depois. É, porque a minha mãe não pode saber que eu tô indo, não. A gente tem que ir escondido, entendeu? Aí você acha o show? Vamos, já tinha. Eu só vou se acontecer uma coisa. O quê? Se a galera que tá vendo o vídeo, deixar muito like no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, baixar o aplicativo do canal pra Android e seguir eu no Instagram e no Twitter. Aí eu vou. Galera, por favor. Galera, faz isso, mano. Deixa o like aí, mano. Por favor, pra ir pro show da Jojo comigo, eu não quero ir sozinha. E também, quem deixar o like vai ter que comentar a hashtag like. Quem quiser um salve, comenta a hashtag salve e comenta todinho. Aí se tiver muito comentário todinho, eu vou. Isso, por favor, galera. Comenta aí. Hashtag todinho, salve. Vai, mano. Cês tem que se inscrever também, mano. Eu acho que o pessoal tá comentando agora. Será que vai ter muito comentário? Se tiver muito comentário, aí eu vou com você. Galera, galera. Galera, ó. Se vocês não comentarem, eu vou me jogar daqui, ó. Ah, eu jogo. Ah! Ah, tocha! Socorro! Ai, meu Deus, tá? Eu vou te ajudar. Pronto, velha. Vem, sobe. Como que eu vou no show agora? Não dá. Meu Deus, tu é morto. Vem, pulha. Não, vamos, vamos. Aí. Ai, ai, socorro. Tira a cabeça da frente. Galera, ele tá me batendo, galera. Sobe. Eu vou chumar, mano. Bota a terra. Aí, cabeção. Agora o senhor tem que esperar secar. Tô, senhor. Ah, eu não tenho problema. O sol? Cadê o sol? Acabou o sol. Vem cá, vem cá, vem cá. Corra aqui. Onde? Onde? Tô indo, tô indo. Vem cá, vem cá. O sol tá ali. Dá pra você ir lá nele e você consegue vencer na vida. Você vai ficar forte. Eu tô indo, tô indo. Cadê, cadê? Eu tô indo, tô correndo. Ai, não dá pra passar por lá aqui. Tem muitas, muitas barrilhas. Eu sou muito pequenininho. Não, é sua cabeça que é muito grande mesmo. Mas não dá. É, é porque eu penso muito, entendeu? Peraí, eu vou... Vem cá, ó. Sim. Tá, eu acho que já tá daqui a pouco seco isso aí também. Qual que é que você vai ter lá o... Onde é o show? Ah, o show fica lá na cidade. Você vai? Ah, daqui que eu cheguei lá, você já chegou. Ah, eu acho que o pessoal comentou muito. Então, eu vou sim nesse show aí. Mas, você vai ter que pagar a entrada pra mim, eu não entendi, não. Não tem problema não, eu pego. Qual é o que você tá aqui? Eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. O dinheiro que eu ia pra Disney ficou aqui comigo. Ô, louco. Ai, eu pago a sua entrada. Vamos. Quer dizer que você tá hostal, mas eu quero o Nescau, então. Se você me der Nescau, eu também vou. Nescau? Tá, eu te dou um Nescau, então. Eu não gosto de trodinho, não, sabe? Eu sou Nescau. Ah, eu prefiro o Todinho. Mas, é porque você vai pro Jujô Trodinho. Jujô. Ai, que nome. Meu Deus do céu. Tá, então, vamos nesse show aí. Vambora. Vamos embora. Eee, agora eu tô feliz, tô feliz. Ah, mas eu não quero nem saber. Você aí tem que arrumar uns menininha pra mim também. Ô, louco. Eu tenho uma amiguinha lá. Mas não seria legal a gente levar um colete à prova de balha? Não, não. É, é, é. Olha, eu confesso que eu não sei. É porque você falou que tem um bagulho de Kittiro é esse aí. É, não. Kittler, isso é uma música. Ah, é uma música. Mas que tipo de pessoa bota uma música que o nome de Kittiro foi esse? Eu não sei não também, hein? Eu, é cada coisa. Tá, vamos lá nesse show que eu quero chegar logo. Ai, meu Deus do céu. Eu não ganho de caminhar mais. Eu vou sentar. Ah, eu também. Eu não tô canchado muito, não. Você não deve ver muito. Ó, a gente já tá no outro dia. A gente já andou a noite toda. Essa desgraça desse show, desse Jujô Todinho aí. Se fosse Nescau, a gente já tinha encontrado. Mas você falou. Ai, é na cidade. A gente tá do outro lado da cidade já e a gente não encontrou esse negócio. Então, mas é na cidade. Só que é do outro lado, entendeu? Peraí, você é rico. Você falou que tava com dinheiro de parir. Por que você não contrata um UB? Nossa, porque eu esqueci. Eu esqueci que tem UB. Seu cabelo de pomonha mesmo, hein? Ah, mas não briga comigo, não. Não briga, 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 desce. Mas vai valer a pena. Ferrou, ferrou. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Sua mãe. Minha mãe, mãe. Acho que ela é vaca. Peraí, não entendi. Não entendi a piada. Seu mãe é uma vaca. Minha mãe, minha mãe é uma... Não. É seu mãe. Sim, eu não sabia. Então, achou datado? Você é muito burro, né? Nem pra entender umas piadinhas você consegue isso. É sério isso? Não, eu não entendi, não. Meu Deus do céu. Tá, vamos continuar caminhando, sabe? Porque eu não aguento toda burrice. Tchau, mãe. Vamos. Meu Deus do céu. Esse cara... Tá chegando, tá chegando. Tá chegando. É sério? É naquele estádio de futebol, né? É ali. Aleluia. Viu? Mas peraí. O show era ontem à noite. Você acha que vai ter algum show hoje? Não sei. Mas passou tão rápido. Não, tem que ter, senão eu vou ficar triste. Olha, se você não tiver esse show, Aff. Não, vai ter chique, vai ter chique. Sério, vem, vem. Vai se ver comigo. Você sabe daquilo que eu lhe pego, não? Eu lhe pego e lhe bate. Olha, olha só. Eu corro. Vai, corre. Corre aí pra ver. Tem uma rápida. Corre pra ver que é uma rápida. Eu cheguei aí, você. Uh, peguei. Ah. Ai, tudo que eu... Vem, vem. Tá pensando. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Onde que anda? Eu ouvi essa frase a noite toda, você percebeu? Não, é sério. Agora é sério que a gente já tá aqui, ó. Eu tô te escutando, ó. Eu tô com medo de ser tiro mesmo, daqui a pouco. A gente vai parar nas favelas da cidade, sei lá o que é isso. É musiquinha. Não tem nem entrada nisso aqui, meu Deus do céu. Eu acho que não tem ninguém nem pra cobrar nossa entrada. Porque não tem show mais. Melhor ainda, é show de chance, é grátis. Se não tem ninguém pra cobrar nossa entrada e não tem show, não tem nada. A gente perdeu a viagem, você percebeu, né? Ah, então. Aí a culpa chua, porque eu falei. Não vamos, porque tá tarde, tá escurecendo. Você insistiu pra mim. Você insistiu pra mim. Aí eu tô aqui agora. Peraí, peraí. Ô, galera. Galera que tá assistindo o vídeo. Eu falei pra vocês que eu ia pro show, porque ele tava me pedindo, não foi? Comentem aí. E ele agora tá falando que é que eu não... Ah, mãe, você quer apanhar, né? Eu vou colher. Eu vou colher. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. A entrada. Achamos. Eiii. Mas eu não tô vendo nada. Olha a conta de gente. Que show da hora. Meu Deus. O Michael Jackson. Tá tocando. Nossa. Como é, gente? Tem uma mulher ali. Em um palco. A Juju. A Juju vem. Vem. Vem com a Juju todinho. Essa mulher aí. A chama moleque. Olha ela. Ela tá dançando. Que título foi esse? Aí, ó. Vai. Não, ela não tá dançando. Tô espirando nada. Ela cantando. Ela só tá dançando. Eu vou falar com ela. Opa. E aí, meninos? Ela falou comigo. Oi, gato. Menino. Eu sou seu fã. Vocês chegaram muito tarde. Meu show já acabou. Eu só tô aqui. Me ajuda a minha cabecinha. Aí, eu falei pra vocês que chegou tarde? Não, mas aí eu já não posso fazer nada. Foi porque... Olha, mas como eu percebi que vocês são dois fãs meus, eu vou pegar e vou cantar um refrãozinho da minha música pra vocês, tá ok? Aêêêê. Um refrão. Eu olhar no YouTube pra ouvir um refrão. Você tá entendendo o que é isso? Mas pelo menos, a gente não vê à toa. Eu vou tirar uma selfie. Tira uma selfie. Vou tirar uma selfie. Eu vou tirar uma selfie. É, você tá com celular. Eu não tô com celular não, aqui. Ah, é na memória. Você quase assim na memória, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Esse calha. Mano, você não fez o olho da estrutura pra ouvir um refrão dessa mulher cantando, não. Não, velho. E ainda, você não pegou e não trouxe seu celular pra tirar uma foto pra me postar no Instagram. Pra me postar lá no arroba canal JTJ. Tá meu Instagram, sabe? Pra pessoa ter que seguir lá. Então, galera do vídeo, vai seguir lá no meu Instagram. Também tá aí na descrição, tá? Chegue lá, galera. E como é que eu vou tirar uma foto pra botar meu Instagram? Pelo menos pra mostrar o que eu conheço a Jojo Tadão. Não, então, deve ter câmera de segurança aqui. A gente tira print no computador. Por que tem uma câmera de segurança no estádio de futebol, se tem câmeras pra filmar o jogo? Ah, não sei. Ah, tá, tá. Ô, ô, Jojo. Jojo. É Jojo? É Jojo. Jojo, Tadinho. Ô, Jojo. Oi, garoto. Canta aí, então, a sua música pra gente, vai. Tá bom. Vai, Jojo. Eu vou cantar e vocês dançam, tá? Tá bom. Tá, tá bom. Eu vou cantar. Vai lá. Vamos pro cara aqui do ladinho dele. Vai. Vem cá. Um, dois. Ai, meu Deus. Eu não sei... Aí, ó. Vai lá. Vai, Jojo. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal um arraso? Meu Deus, você refiu rápido, viu? Ah, você teve uma gacha. Eu vou embora disso aqui, tchau. Eu perdi mais tempo com você. Nossa, que tamanho. Galera, na moral, se inscreve aí no canal, sério. Deixa o like do vídeo, porque eu tô bem triste. Eu tava na minha praia e eu perdi o tempo nesse show. Se que não foi show, eu tô triste. Eu perdi o show completo. Ah!